E o programa de refinanciamento de dívidas com a Prefeitura foi prorrogado até o dia 26 de janeiro. O repórter Leandro Barbosa tem mais informações. O prazo do refinanciamento foi estendido, mas as condições continuam as mesmas. Quem vai explicar pra gente é o secretário de Finanças Jefferson da Costa. Secretário, quem pode participar desse refinanciamento? Bom, o refis está prorrogado até dia 26 de janeiro e é possível de parcelamento todos aqueles contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, que tenham algum débito pra com a Prefeitura de Itatiba. Pode ser débito judicial, pode ser débito administrativo e que queiram aproveitar as vantagens desse parcelamento. Quais são as formas de refinanciamento? Nós temos formas absolutamente favoráveis de financiamento, em que o contribuinte pode negociar com 80% de desconto em correção monetária e 100% nas multas e juros, pagando em parcela única. E esses descontos se estendem gradativamente até a condição de 60 meses. É uma oportunidade única, tanto de colocar a sua vida fiscal e financeira em dia, bem como de colaborar com a própria arrecadação do município, que depende desses tributos pra conseguir viabilizar as políticas que a gente tem que desenvolver. Pra quem não tem condições de pagar à vista em poucas parcelas, o parcelamento mais estendido também é vantajoso? O parcelamento mais vantajoso é em 60 parcelas, com o juro a partir de então de apenas 1,5% ao mês. São 5 anos de prazo pra pessoa que não conseguiu pagar qualquer dessas dívidas, colocar a sua vida em dia aqui junto ao município. Pra que a pessoa possa fazer o refinanciamento, qual é a documentação necessária, onde que ela precisa comparecer? Basta comparecer à Secretaria de Finanças aqui na Avenida Luciano Consolino, em número 600, munido de seus documentos pessoais, se não for o proprietário ou detentor do débito, que vem acompanhado da procuração, enfim, da condição pra exercer a negociação. E o atendimento é feito das 9 às 17, com qualquer de um dos atendentes da sessão da receita. Em caso de dúvida, tem algum telefone pra contato, pra esclarecimentos? Tem, tem o 31830776 ou 31830630 e pedir pra falar com a Secretaria de Finanças sobre o refis. Secretário, muito obrigado pelas suas informações, viu? Leandro Barbosa, para o ITV Jornal.